Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Santander fazendo consultas à revelia em nosso CPF. Isso vai diluar o score, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, milhares de pessoas desesperadas nas lives, nos vídeos, por e-mail, questionando, printando tela de tantas consultas que o Santander vem fazendo em nosso CPF. A primeira onda foi clicar no Santander On. Clicando no Santander On, a consulta já era automática. Se eu clicasse em algum produto, automática a segunda consulta. Se eu não clicasse em nada, consulta também. Só de entrar no Santander On, a consulta acontecia automaticamente. Isso pode estar acontecendo com pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? E aí, essa quantidade de pessoas reclamando da situação que vem acontecendo. Muitos ligaram no Serasa, viram o que está acontecendo. O Serasa falou que era o Santander. O Santander descobriu que era um problema. Eles já estão tratando a situação. No entanto, muitas pessoas viram o seu score cair. Vamos verificar a nota que o Santander deu. Em resposta à sua manifestação registrada no SAC, informamos a área de tecnologia, já identificou intermitência e em breve a situação será normalizada. Com a Serasa, foi definido que clientes que tiveram seus scores reduzidos devido a essa consulta, terão seus scores reestabelecidos após a normalização. Pediam desculpas pelo transtorno. Ficamos à disposição. Então, tá aí, eles alegam que se a pessoa tiver redução de pontos no score baseado nessa quantidade de consultas que o Santander vem fazendo, o Serasa já está sabendo da situação que é para voltar os pontos das pessoas que tiveram essa queda devido às consultas, que é um erro do Santander. Então, você observa que foi realmente uma falha, um erro do sistema que vem sendo tratado pela área tecnológica do Santander para resolver o mais rápido possível. No entanto, caso você sinta prejudicado, tentou abrir uma conta, pediu um cartão e foi negado devido a esse excesso de consulta do Santander, você pode buscar os seus direitos, que é o consumidor.gov, o Banco Central, o Procon e até mesmo entrar com uma ação por danos morais baseado a essa informação que o Santander vem fazendo. Logicamente, trazendo informações erradas sobre as pessoas por terem essa quantidade de consultas. Uma porquê? Para quem faz análise manual ou sistema, vai enxergar que o CPF da pessoa está aí pulverizado de consultas. Está aí com uma quantidade de consultas fora do normal. E isso aí você tem direito de reclamar através dos pontos que eu acabei de falar para vocês aqui, que são o Banco Central, o consumidor.gov. Reclame aqui também. Você pode ir no Procon e até mesmo entrar com uma ação contra o banco que proíba de fazer essas consultas que vêm acontecendo. Mas, como foi dada a nota, é um erro do sistema do Santander e eles já estão corrigindo. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nosso quadro, as rapidinhas do Altra Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.